Boa noite. Uma série de eventos vão marcar os 40 anos da FADERS. Destinada a desenvolver políticas públicas para pessoas com deficiência e também pessoas com altas habilidades, a Fundação tem se destacado na garantia da inclusão social e também pela garantia dos direitos humanos dessas pessoas. Está conosco a presidente, a diretora-presidente da FADERS, a Marli Konzati. Você que está nos assistindo, participe através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou então enviando sua pergunta, seu comentário também por telefone através do 3230 1530. Boa noite, presidente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Aqui é o Cidadania e parabéns pelos 40 anos. O ano que vem, a gente está brincando, o ano que vem é a TVE que faz os 40 anos. É ótimo, é a idade da maturidade. E a FADERS é amanhã que completa? É amanhã, dia 23, amanhã. Completamos 40 anos e vamos comemorar esses 40 anos, dialogando com a comunidade, a sociedade gaúcha. Estaremos no Largo Glênio Pérez e conversando se as pessoas conhecem a FADERS, o que a FADERS faz. Inclusive, distribuindo algumas orientações de como nós nos relacionamos e como fazemos uma abordagem às pessoas com deficiência e de uma forma que elas se sintam também participantes e cidadãs nesta abordagem. Quais os principais trabalhos desenvolvidos nesses últimos anos, especialmente pela FADERS? Bem, nós assumimos a FADERS em 2011, mas com a garantia de que a política de direitos humanos, ela deveria sim estar à frente do nosso trabalho. A política para as pessoas com deficiência, a política pública, nós queríamos também reforçar. E sendo que esta, na verdade, Lena, é entre as políticas públicas, quando falamos sobre as políticas para os idosos, para as crianças, enfim, nós percebemos que as políticas públicas para pessoas com deficiência no nosso Estado é forte. Pela luta, na verdade, e pelas instituições que sempre estiveram à frente, né? Sim, 40 anos, né? Eu imagino que nessas quatro décadas, quantos desafios foram ultrapassados e ainda quantos outros terão que ver? Exatamente, passar, porque ainda faltam muitas coisas a serem feitas. Mas nós entramos justamente para garantir e reforçar essa política pública e iniciamos 2011 com a criação do Fundo Estadual de Direito das Pessoas com Deficiência. Então, hoje, nós temos um fundo já totalmente regulamentado e que as instituições que querem fazer doação poderão, sim, garantir verbas para que projetos que a sociedade queira contemplar as pessoas com deficiência ou as próprias pessoas com deficiência poderão ser executadas através de verba deste fundo. E logo em seguida... E aí, são parceiros, são entidades, são pessoas... Tem o Conselho Estadual, né? Que é responsável diretamente pelo fundo hoje, ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né? E daí, tem várias instituições que fazem parte desse... do COEPED, que é o Conselho Estadual. Conselhos municipais também, que estão presentes. Então, o fundo foi uma primeira criação, né? Entendemos que seria importantíssimo que tivesse. E logo em seguida, a presidenta Dilma lançou o Plano Nacional Viver Sem Limite. E o nosso estado foi o primeiro, na verdade, a elaborar o plano e lançamos no Rio Grande do Sul. O que é esse plano? O Plano Estadual de Garantia de Direitos das Pessoas com Deficiência, o RS Sem Limite. Foi o que nós fizemos. Na verdade, as políticas públicas para as pessoas com deficiência, as ações, elas estão na transversalidade, nas secretarias, na saúde, na educação, no turismo, no trabalho, na assistência social. E assim, ela pode chegar na mesma ponta. E nós juntamos todas essas ações num plano para que todos pudéssemos, inclusive, enxergar essas ações, né? Dar uma visibilidade, inclusive, e potencializamos com outras novas ações. Então, lançamos, então, o Plano Estadual, que, na verdade, a secretária... Nós temos um comitê gestor que acompanha o desenvolvimento e a execução dessas ações, né? Então, estamos, vamos para o interior do estado com uma frente de técnicos da FADERS. Fizemos o quê? Nós instalamos um fórum permanente da política pública. Daí, o prefeito nos recebe e convida os prefeitos de todas as cidades do entorno. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários, né? Gestores públicos municipais. As pessoas com deficiência da região. E vamos para lá e daí começamos a conversar. Demandar, eu diria, não? Nós vamos para mostrar que política pública é essa que o estado tem. O que se tem de propósito. E vocês recebem muitas demandas, né? Nós trazemos todas. Nós fizemos, no final do fórum, a carta com o nome da cidade que está nos sediando. Então, ali, todas as cidades são nominadas e as pessoas colocam as suas demandas. Os gestores públicos. E o que nós fizemos com essa carta? Olha o trabalho que nós estamos realizando. Nós vamos para o interior, recebemos, em Santa Bárbara do Sul, há dois meses atrás, recebemos 15 prefeitos no fórum da cidade. Foram 400 pessoas que estiveram no fórum conosco e todas numa conversa e diálogos. E nós mostrando a política pública, mostrando o que diz a Convenção da ONU, que é o que nos norteia. E à tarde, isso pela manhã à tarde, as nossas secretarias, a saúde, a educação, o trabalho, a comunicação, várias secretarias vão conosco e a gente faz um seminário técnico. Isso com quem? Com as prefeituras? Com o organismo da prefeitura? Isso lá na cidade. É, na cidade. E aquela cidade, o prefeito e os gestores, nos recebendo. Então, nós levamos... E muitas dessas políticas, muitas dessas demandas, elas têm como serem aplicadas ou já foram aplicadas em algumas regiões? Sim. O que nós fizemos? O que por exemplo, assim... No final deste fórum, tem uma carta. O que nós... Chegamos em Porto Alegre, nós mandamos essa carta a cada secretaria que ali está sendo demandada. Então, a saúde... Sim, na área da saúde, na área da educação... A saúde que ali tem as demandas... A parte do trabalho, que é muito importante que vocês têm... Tudo. Todas. A parte do trabalho, da assistência social, enfim... Uma das demandas, eu diria assim, dentro da área da educação, a capacitação para uma educação inclusiva. Essa é uma das maiores demandas que nós temos. E a FADER realiza, né? Essa capacitação e também o encaminhamento ao mercado de trabalho, que é toda uma modificação de uma cultura, né? Isso... Exatamente. Dentro dessa... Dentro do plano estadual, dessas políticas públicas, nós dialogamos então com as secretarias e aí qualificamos a política pública, reforçamos ou até ouvimos as pessoas dizer, bom, isso não serve mais. Nós temos que mudar, temos que avançar buscando outras alternativas para um melhor atendimento lá na cidade. Então, esse diálogo nós fizemos através do comitê gestor da política pública. Então, saímos pelo Estado, mostramos o que temos, o que o governo federal também oferece... E que pode oferecer... Porque as demandas são muitas, Marilu. São muitas. Muitas. E que as nossas cidades... E que hoje as pessoas, elas estão saindo mais, elas estão exigindo mais os seus direitos, elas estão querendo estar no mercado de trabalho, estão querendo ir num cinema, ir num teatro e muitas vezes eles não são acessíveis, né? Normalmente não são. Normalmente não, né? Normalmente, inclusive, os cinemas hoje, as salas oferecem um espaço para cadeirantes, mas é bem na frente. Então, é um espaço horrível. Então, essas coisas é que nós temos que mudar, porque nós temos que garantir esses direitos, porque nós estamos... Todos nós precisamos... E a mudança de comportamento, por isso que eu te perguntei, quem participa, porque não adianta só, né? Tem que estar todo mundo, tem que estar a comunidade, tem que estar o comerciante, tem que estar o empresário, tem que estar os trabalhadores, né? As famílias, né? As famílias, exatamente. Quando tu falas que as pessoas começam a sair e se encontrarem e perceberem a importância de estarem na sociedade, incluídas, né? Isso já começa a acontecer, muito mais agora, mas foram muitos anos escondidas. Então, as cidades, e aí é que está a nossa relação de proximidade com os gestores municipais. Porque eles têm que compreender sobre a importância dessas políticas de acessibilidade. A gente já vai continuar. Eu só vou te convidar agora. A minha colega Mariana Baierle está aqui. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mariana. A gente pouco fala, claro, tem muitas pessoas que já sabem, mas é um grande exemplo de inclusão aqui, que a Mariana tem baixa visão e isso não impede em nada dela fazer comentários belíssimos, dela sair para fazer matérias, dela ser nossa repórter, dela ser a comentarista que está todo dia aqui, falando de temas gerais. Então, assim, para nós é um grande exemplo. Não é todo momento que a gente fala, mas tem que se alientar aqui, né, Mariana? Obrigada, Helena. Boa noite. Talvez agora estou passando a bola e o comentário de hoje. Boa noite, presidente Marli, tudo bem? Então, mudando um pouquinho a pauta, daqui a pouco a gente volta a conversar com a presidente Marli, né? Hoje eu vou trazer um serviço de uma atividade bem importante que está acontecendo na URCS essa semana, que é o Salão de Extensão. São diversas atividades voltadas à comunidade externa, não precisa ser aluno da universidade para participar, são oficinas, debates, seminários, atividades culturais, enfim, uma ampla programação, são mais de 3 mil ações de extensão de diversos cursos ali da Universidade Federal, de áreas da saúde, ciências humanas, ciências exatas, engenharias, todas as áreas estão envolvidas. Então, se você quiser participar, inclusive, um dos temas que me chamou bastante a atenção, que eu destaco na programação, é uma visita guiada aos prédios históricos, uma visita teatralizada, guiada aos prédios históricos da universidade. Alguns atores vão ensinar um pouco da história da URCS, vai ser possível conhecer ali os prédios, como eles foram se desenvolvendo ao longo dos anos, resgatar um pouco da história da instituição. Então, essas atividades acontecem durante toda essa semana, essas visitas guiadas acontecem amanhã e quinta-feira, às 3 horas da tarde, mas para toda a programação desse salão de extensão, você pode conferir tudo no site, todas com entrada franca, não precisa pagar nada, só se informa pelo site, é o www.urgs.br barra salão URCS, ali tem todos os detalhes. Bom, mas você também vai falar de saúde hoje, é isso? A gente sempre destaca aqui no programa questões sobre saúde e dessa semana também é a 12ª Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal e 3ª Semana de Saúde Bucal aqui de Porto Alegre. Essa atividade traz diversas ações voltadas a profissionais da área da saúde bucal, dentistas, cirurgiões dentistas, que vão estar sendo capacitados, estudando novos temas, discutindo e também ações junto à comunidade com relação à prevenção de doenças bucal, de doenças relacionadas à saúde da boca. Então, são atividades educativas junto à comunidade, escolas, enfim, então uma ampla programação também e essa semana ela destaca a importância da gente promover a qualidade de vida através da saúde bucal. Então, todas as informações sobre essas atividades estão no site do Conselho Regional de Odontologia, é o www.crors.org.br. Ali você confere tudo. Obrigada, amanhã tem mais. Com certeza. E agora é hora de um rápido intervalo e nós já voltamos para continuar o bate-papo aqui no estúdio. E aí Legenda Adriana Zanotto